Você está assistindo Líder Piauí. Oferecimento 35 anos CITILAR, 35 dias de ofertas imbatíveis. Aproveite! Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Fundação José Elias Tágera, cidadania a serviço da vida. Olá, muito bom dia. Começando agora aqui pela TV Antena 10, mais um programa Líder Piauí. Hoje, uma data comemorativa 7 de setembro, que marca a independência do Brasil. E o nosso programa vem chegando, trazendo muitas novidades. Hoje, nós vamos prestar uma homenagem a um dos maiores líderes religiosos e da educação aqui no Piauí, Padre Florencio, que nos deixou essa semana. E a última entrevista concedida ainda em vida foi para a nossa equipe do programa Líder Piauí. E você vai acompanhar daqui a pouco no nosso programa. Ainda hoje, vamos conversar com a jornalista Suzane Jales. Especialista em coach, onde ela traz um trabalho de desenvolvimento e liderança de jovens. E desenvolveu um trabalho em grupo e a gente vai entender um pouco mais sobre esse grande projeto idealizado por essa grande jornalista daqui do Piauí. No quadro Líder de Ronda, um bate-papo descontraído com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Fabrício Loyola, que vai falar sobre os projetos educativos não só em Teresina, mas em todo o Piauí. No quadro Café Literário, vamos receber a jovem escritora Desterro Gomes. E ainda vamos falar de empreendedorismo. Tudo isso e muito mais você acompanha no programa Líder Piauí, deste domingo que começa a partir de agora. No quadro Líder de Ronda, hoje nós vamos receber, digamos que um verdadeiro líder da Polícia Rodoviária do Piauí. Nós temos a honra de receber aqui o inspetor Fabrício Loyola. Eu sou assim, eu me respeito sendo assim, eu me amo sendo assim, mas ainda assim eu tenho coisas para mudar, eu quero mais, eu quero ser melhor. Se você faz o que você gosta, não é trabalho. Então o meu trabalho para mim não é trabalho para você. A gente começa o Líder Piauí deste domingo falando de saudade. Saudade de um dos maiores líderes religiosos, responsáveis pela educação de várias gerações no Piauí, Padre Florencio nos deixou recentemente. A última entrevista concedida ainda em vida a um canal de televisão foi para a nossa equipe do Líder Piauí e você acompanha a partir de agora. Itália, na pequena cidade de Bérgamo. O ano era 1928. Nascia aquele que um dia se tornaria um dos maiores líderes religiosos a atuar como missão em Teresina, capital do Piauí. O menino Florencio crescia como qualquer outra criança de sua idade, o que nunca imaginou um dia se tornar padre. Já adolescente resolve cursar química e logo ingressa na indústria química italiana. Muito normal, não tinha nada de especial. O senhor nunca imaginou ser padre? Nunca pensei, até os 20 anos nunca pensei nisso. Depois, é só perguntar a Deus como é que foi. E nunca me arrependi disso, nunca. Teve momentos difíceis, é claro, é natural. Mas confiando em Deus, não tive problema. Florencio é o primeiro de três irmãos, filho de Alfonso, contador, e este, professora. Registros mostram momentos marcantes de sua vida. A família sempre esteve presente. O nascimento de sua irmã, o trabalho no campo. Aqui, um registro do pai Florencio, que atuou como militar durante a guerra de 1914. Aqui, a casa onde morou na Itália, conhecida como Credaro. Esta é Ana, a primeira e única namorada do jovem Florencio. Enfrenta o dilema de optar pela grande paixão de sua vida ou seguir o que ele havia descoberto ser sua vocação. Aos 20 anos, Florencio entra para o noviciado, uma espécie de preparação religiosa, onde permanece por dois anos e assim começa o seu ingresso na igreja. Três anos de liceo clássico, três anos de filosofia, dois anos de assistente na formação de rapazes, com a igreja São Mariana, e quatro anos de teologia em São Leopoldo. Um ano de formação, capelão dos operários, e cinquenta anos em Teresina, como professor de química. Florencio se torna padre e, como jesuíta, obedece às forças hierárquicas da igreja. Da Itália, ele passa a morar no Brasil, a servir e propagar os ensinamentos de Deus. Passa quatro anos em São Leopoldo, onde foi capelão, e na cidade de Volta Redonda. Em seguida, uma nova missão, assumir o único colégio de padres existente na capital piauiense. Estava no último ano como capelão, e disse que em Teresina não estão precisando de um professor de física. Quer vir lá? Pois não, digo, as ordens. Também porque eu tive sempre um fraco para Santa Teresina. Eu pensava que essa fosse Teresina. Não, aqui essa era Imperatriz. Então fiquei, mas já estava aqui, pronto. Só que depois, o professor de física encontraram outro e também passaram em química. Era formado em química, portanto, a coisa foi muito simples. Em Teresina, padre Florencio lecionou por 41 anos. Por ele, já passaram aproximadamente 5 mil alunos. Confessa nunca ter enfrentado dificuldades para se firmar no propósito de Deus, pelo qual ele deveria assumir em Teresina. E diz sentir saudades das montanhas italianas. Lá, quase todo domingo, praticamente, saía de bicicleta ou de trem, e iam passando na montanha. Padre Florencio relembra de quando chegou em Teresina. No colégio de Ocesano, funcionavam apenas três turmas. E a rotina permanece até hoje. A semana se desdobra entre aulas e missas. Hoje, aos 85 anos, ele carrega no rosto marcas de uma vida dedicada ao nobre ofício de ensinar. O professor de química e padre Florencio, que ainda hoje repassa experiências aos alunos no laboratório de química da escola. Para ele, a geração de hoje precisa de mais amor. Precisa estar firmada numa boa base familiar. Esse é padre Florencio, que um dia, quando jovem, descobriu uma vocação e abriu mão do grande amor de sua vida, para se dedicar à missão dada por Deus, a de propagar seus ensinamentos. O líder que deixou seu país para servir num país onde não conhecia ninguém, mas que aqui se firmou, conquistou amor e admiração por entre gerações e gerações. Se tornou padre Florencio, o líder que aprendeu com os pais a seguir a vida baseada em princípios de obediência. O símbolo maior traduzido de forma simples pelos versos de Gonçalves Dias. O mundo é um combate, que aos fracos abate e aos fortes e bravos só pode exaltar. Esse é Florencio, padre, exemplo de força, bravura e fé. Preciso estar disposto ao sacrifício. Aliás, é o resumo da palavra de Jesus. Se alguém me quer seguir, tome a sua cruz cada dia e me siga. Na medida que nós amamos, abraçamos a cruz, somos felizes. Na medida que fugimos, não sabemos o que é felicidade. Intervalo comercial no próximo bloco, você não pode perder. Vamos falar de liderança para jovens. É um projeto idealizado pela jornalista Suzane Jales. No quadro Café Literário, vamos receber a jovem escritora Desterro Gomes. Não saia daí o programa Líder Piauí. Volta já!